Quando era menor, eu só pensava em crescer, no AP Eu cresci, eu nunca vou esquecer, não vou esquecer De onde eu vim, sempre vou fortalecer, no AP Vou fazer money, money 880, variado, rumo a mil, a um milhão, levando essa música pra várias multidão E desde já, já peço pra Deus abençoar tua vida, tua família, teu lar E que vocês estejam felizes, Natal abençoado por Deus E travo pra vocês aí, um som do moleque, Luquinha AP Do canal Luquinha AP, nome da Ana, aqui Quando era menor, plugue feito no celular A música feita no celular, bora ouvir então aí o som do moleque Já trouxe vários sons nele aqui Isso é uma prévia pra vocês ficarem a degustar o lançamento completo daqui uns tempos Então, bora ouvir esse som aí Quando era menor, aí, em 3, em 2 Eu não esqueço, corrente, viajando o relógio, tralou Copo cheio E armado até hoje, gente, trajando os reatos Gente, bora ouvir esse som aí Let's get it Quando era menor, eu só pensava em crescer No AP Eu cresci, eu nunca vou esquecer De onde eu vim, sempre vou fortalecer No AP Vou fazer Money, money, vou fazer Quando era menor, eu só pensava em crescer No AP Eu cresci, eu nunca vou esquecer Não vou esquecer De onde eu vim, sempre vou fortalecer No AP Vou fazer Money, money, vou fazer No AP Vou fazer Money, money, vou fazer No AP De onde eu vim, sempre vou fortalecer Quando era menor, eu só pensava em crescer No AP Eu cresci, eu nunca vou esquecer Não vou esquecer De onde eu vim, sempre vou fortalecer No AP Vou fazer Money, money, vou fazer No AP Vou fazer Money, money, vou fazer No AP De onde eu vim, sempre vou fortalecer Quando era menor, eu só pensava em crescer Eu cresci, eu nunca vou esquecer De onde eu vim, sempre vou fortalecer Sempre vou fortalecer Do you wanna go to war? Do you wanna go to war? We take it to war, ok? Está aí Luquinha AP Quando eu era menor Plug gravado no celular Moleque, o som tá bom O som tá perfeito Cara, a qualidade também No beat A letra também Tá insana, moleque E esperando a música completa Esperando o som completo Quando tu lançar o som completo Nós vamos trazer o hit aqui No canal No reaction pesado Letra, melodia Tudo perfeito No encaixe aí Da voz Gostou? Leu o cofre Fica bom Por isso trouxe no canal Não cobro nada Se você quer criar sua música Se você quer lançar sua música Aqui no canal Fazemos de tudo Pra ajudar você A divulgar seu trabalho Então fica todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get Fui Tchau 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 Tchau